Música Deixe aqui o meu lado Música Amém Não é isso? Música 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 Vem! Cabe chamar para ela! É isso aí! Vamos lá! Eu vou te ouvir, vou te ouvir! Eu vou te ouvir, vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Música 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 e vou aqui, senão ela vai pegar oi ? senão ela vai pegar senão ela vai pegar Calma, o Thiago quer gravar? Música I dufer de famille André! 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 André!